Epa! Quer beber amarula, whisky, chandão Então o cara vai pra balada Ele já se fode no mínimo uns 500 reais a mil reais Com as minas pra pegar Tudo bem, dinheiro a gente não liga Que dinheiro a gente faz, tá ligado? Nós não temos neurose A pica é a gente gastar um dinheiro Vai lá, leva pra balada, bota gringuzi, bota chandão E pega daqui, pega de lá, milindrezinho daqui, milindrezinho dali Pum! Leva pro motel Aí pra dar uma moral A gente leva logo pro Okra Roma Paga uma suíte de 250 cruzeiro Já foi 1500 reais quase pra comer a mulher Aí chega na hora do vamos ver Quando tu manda pra ela Amorzinho vai tomar um banhezinho Ela fala Eu não, não preciso tomar banho não Aí tu já tem que acender a luz vermelha, tá ligado? Se a mulher não tomar banho Já acende a luz vermelha que é porca Fedorenta Tá com a xereca suada a noite toda Bagulho mijou Foi no banheiro, deu aquela mijada Voltou, voltou, mijou, voltou A xereca já tá a calcinha colando De xixi, tá ligado? É Aí depois chega no motel Não quer tirar a roupa Tu já bola Aí tu vai lá tomar teu banho Faz o teu, né mano? Que tu é limpinho Lava ali a caceta legal Toma ali aquele banho bonitinho Pum Dá lá o três tapas na piroca Pra ela ficar invernizada no banheiro Quando tu vem pra dar um pra Tu vai lá Já manda pra tu Ah é, apaga a luz Não gosta de luz acesa Já sabe que deu ruim Não toma banho Tá com a luz apagada, irmão? A xereca tá com o corrimento O bagulho tá fedendo Já acende a luz vermelha Que vai dar ruim Mas como nós somos meio carnívoros A gente insiste, né, Neguinho? É a obrigação do homem O homem de verdade O homem das cavernas Aquele homem troglodito É insistir A gente vai lá e insiste Quando a gente tira a calcinha Que malandro Que é malandro Não fia a piroca de ver não, hein? É só a molecada novinha aí Que não sabe chupar buceta Que tem nojinho Se tiver nojinho Vai se foder Vai pegar a gaga no ré Porque esses babacas Que metem na ré A calcinha Enfia a piroca de uma vez Se foder Olha o macete do palito Pra vocês, ó Desce devagarinho Beijinho na boca Beija no peitinho Passa a língua no umbiguinho Antes mesmo Que a língua na xereca Não mete o dedo, tá ligado? Mete o dedinho E vai fingindo Que tá dando uma massagrada No grano Aí tu fia o dedo Lá dentro da chata dela E vai beijando ela na boca Passa ali o dedo Por trás da nuca dela Dá-lhe aquela cheirada Mete no teu nariz E cheira Se vier o futum De morrar Aquele cheiro de catacumba Sai fora Que tá podre Agora se tu meter o dedinho Por trás Mesmo se ela tomar banho E tiver cheirosinha Aí vale a pena Dar-lhe uma chupada Na muçeta Tá ligado, maninho? Porque homem Que não chupa a xereca É viadinho Homem tem que meter Ele a boca no grelinho Devagarinho Fazer descer O caldo da fruta Porra Moleque é mulher Gosta de uma boa De uma chupada na xereca Atenção, meninas Então por isso Eu deixo aqui O meu apelo Atenção Diga não a xereca Felorenta Eu apoio Mulher da buxeta Cheirosinha Chega Me deu água na boca